A grande importância do projeto, senhor presidente, o PSB vota sim. Como vota o Democratas. Senhor presidente, embora a lei 12.968 de 2014 já contemple a reciprocidade do visto para o turista, acho que esta casa merece dar uma oportunidade para o projeto que tramita na casa desde 2003. Então, na hora que formos discutir o mérito, evidentemente, poderemos fazer algumas sugestões. Por isso, o Democratas vota sim.